A FEMF, a Federação Marinhense de Futebol, emitiu um ofício e divulgou amplamente para a imprensa notificando o Tum Tum. Coloca na tela para a gente, por favor. Isso porque você já sabe daquela parceria, no mínimo, duvidosa entre o Tum Tum e o Chapadinha. Não tem clareza sobre quem faz o que, quem comanda o que. Fato é que tanto o Chapadinha quanto o Tum Tum publicam nas suas redes sociais que estão fazendo parte do Campeonato Maranhense, que estão disputando o Campeonato Maranhense. A vaga do Campeonato Maranhense da Serie A deste ano é do Chapadinha. Porém, o Tum Tum segue publicando nos seus perfis oficiais, como no Instagram, como se o próprio Tum Tum estivesse participando. E aí, no ofício, a Federação Maranhense emite da segunda forma. Para rememorar a vossa senhoria, advertimos que esta respeitável entidade de prática esportiva não se encontra habilitada, tal seja o Tum Tum, para participar de quaisquer partidas da Serie A de 2023. Eis que, infelizmente, o Tum Tum Esporte Clube foi rebaixado para disputar o Campeonato Maranhense Série B em 2023, em razão do descenso da principal competição local ocorrido ainda em 2022. Mais embaixo, rememora os clubes que estão efetivamente no Campeonato Maranhense da Serie A. Maranhão Atlético Clube, Sampaio Correia, Motoclube de São Luís, IAP, Chapadinha, Pinheiro, Cordino e o São José. Na segunda folha, que aí é que vem falando sobre as punições, pode passar para a gente, por favor? Vem assim, Federação Maranhense de Futebol vem notificar o Tum Tum Esporte Clube para que, no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento do presente, retire todas e quaisquer publicações em suas redes sociais e ou plataformas digitais, fazendo-se passar como clube partícipe do Campeonato Maranhense de Futebol Profissional. E embaixo vem a punição, notifica o Tum Tum Esporte Clube para que se abstenha de promover conteúdos em quaisquer plataformas digitais e ou mídias sociais, fazendo-se passar como clube partícipe do Campeonato Maranhense de Futebol Profissional. Ah não, que na verdade nosso diretor repetiu, mas na parte de baixo, ele vem notificando que, em caso de não cumprimento em 24 horas das retiradas das publicações, o Tum Tum seria punido com um ano sem participar de quaisquer competições da Federação ou da Confederação Brasileira de Futebol. Em resposta, o Tum Tum não emitiu nota oficial, mas acatou a decisão da Federação e excluiu das suas redes sociais qualquer missão à participação no Campeonato Maranhense da Serie A, o que de fato não é possível que aconteça, porque foi rebaixado ano passado e existe a parceria, inclusive, na administração, montagem do elenco. Nunca ficou claro de verdade qual seria essa parceria, porém, o Tum Tum foi notificado, já cumpriu a decisão e, aparentemente, não será punido pela Federação Maranhense. O grande assunto agora é de skate e vamos ver a matéria da Raíssa Leal, mais uma vez campeã mundial. No último fim de semana, a Maranhense Raíssa Leal levantou o título de campeã mundial de skate street. A atleta de 15 anos venceu o Mundial de Charjanos, os Emirados dos Árabes, e garantiu 80 mil pontos no ranking rumo às Olimpíadas de 2024 em Paris. Raíssa, por pouco, não deixou a competição, depois de lesionar os pulsos dias antes. Quem também subiu ao pódio foi a australiana Chloe e a japonesa Mamoji. Raíssa fechou com a pontuação de 255,58 pontos, enquanto a Chloe ficou com a prata com 253,51 e a Mamoji com o bronze com 253,30 pontos. Além de Raíssa, outras duas brasileiras competiram na final. Gabi Mazeto ficou na sexta colocação e Pamela na oitava. Destaque para a prova de Gabi Mazeto, que fez uma das manobras mais técnicas. Nas voltas, Raíssa acabou ficando com uma das suas principais notas logo de início. Apesar de ter ficado entre as três melhores notas, a brasileira optou pela segurança, optando nas manobras menos elaboradas. Logo em sua primeira manobra, Raíssa lançou a assinatura do Flip Rock Slide de front e garantiu 85,4. Segundo acerto, garantiu 87,2, indo para a primeira colocação até então. Depois de garantir uma excelente nota, ela tentou manobras mais ousadas e acabou errando. Ela ficou com a pontuação final de 255,58 e foi a campeã mundial de skate street. É, parabéns mais uma vez para a Raíssa Leal, que sempre se destacando, nossa maranhense de empenharia 3 para o mundo, rumo a Paris 2024. A gente vai ficando hoje por aqui, amanhã a gente volta com mais esporte, Guará. A gente vai ficando hoje por aqui, amanhã 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 a gente vai ficando hoje por aqui.